Meu Deus! Como assim? Estamos participando do prêmio Dragão de Papel. É uma iniciativa que visa premiar iniciativas nacionais de RPG. Existem três categorias. Melhor jogo de RPG nacional, Melhor tradução de RPG e O Grande Mestre. Nós estamos inscritos nessa categoria, O Grande Mestre. Se você deseja ver o Formação Fireball levar uma estatutinha de Dragão de Papel pra casa, vote na gente. O link sobre o prêmio e para votar está no descritivo do vídeo. Então quando estiver por lá, não se esqueça também de votar nas outras categorias e divulgar a iniciativa. Esse é um prêmio muito legal, muito bacana, que você tem que compartilhar com seus coleguinhas. Nós precisamos de você para pôr mais papel nesta bola de fogo. É isso aí. Vote na gente. Boa semana e boas rolagens.